Atendimento de emergência mais ágil na região nordeste de Juiz de Fora. Esse é o objetivo do ponto de apoio para ambulâncias do SAMU, inaugurado no dia 29 de agosto no Hospital Ananeri. Desde o fechamento da porta de urgência do Hospital João Penido, em 2014, os moradores têm que se deslocar até o centro da cidade. A gente passa uma dificuldade muito grande porque a gente não pode contar com o atendimento de João Penido, que é a nossa referência aqui no nosso bairro, isso é muito prejudicial para a gente. Nós não temos ainda um posto de saúde bem estruturado na região, o atendimento é muito grande, a demanda aproximadamente de 22 mil pessoas para atender. E esta unidade aqui vai ser um ganho muito grande, vai nos ajudar muito nesse socorro. Essa aproximação aqui dos que necessitam dela, não tem como mensurar, certo? Porque é uma rapidez que pode valer uma vida. A ideia da instalação do posto partiu do vereador Marlon Siqueira, depois de uma audiência proposta por ele e pelos vereadores Sargento Melo Casal e Júlio Obama Júnior, em outubro de 2017, que discutiu a situação do atendimento de emergência no Hospital João Penido. Mediante as negociações não houveram avanços, houve a ideia. Eu entrei com o requerimento para levarmos o SAMU, essa base do SAMU, para o João Penido. Não obtivemos sucesso, tentamos reenterar das vezes, esse diálogo não avançou. Aí eu tive a ideia de procurar a direção do Hospital Ananeri, onde nos atendeu prontamente. Estamos aqui hoje inaugurando o primeiro dia da base do SAMU na região Nordeste. Vai agilizar e muito. Haja vista de onde estava, eram 40 minutos de deslocamento. E hoje sim, vai prontamente atendendo toda essa população na urgência e emergência. Significa salvar vidas. Quando ela tem que sair lá da rodoviária, onde é a base do SAMU em Juiz de Fora, para atender uma demanda aqui na região Nordeste, ela estando aqui, dependendo da situação e da gravidade, ela atende em tempos que é muito importantes para a vida. Você tendo aí, vamos supor, um infarto, você tendo aí um AVC, essa ambulância aqui pode salvar a vida das pessoas. A unidade vai atender demandas de urgência de moradores da região Nordeste de Juiz de Fora e das cidades de Coronel Pacheco e Chácara, abrangendo cerca de 44 mil pessoas. Foi solicitado um estudo para o CISDES SAMU, de viabilidade, para que a gente pudesse descentralizar uma ambulância para essa região, para atender a população no menor tempo de resposta possível. Aqui não tem o sistema de atendimento de emergência. Aqui é o ponto de apoio para que o tempo de resposta ao atendimento de emergência, ele seja encurtado e que o facilite muito a vida das pessoas. Quer dizer, na realidade, a emergência, ela clama por um tempo de atendimento pré-hospitalar e o tempo de atendimento hospitalar. Então, aqui vai facilitar o atendimento pré-hospitalar para toda a região. A partir da conversa, a partir do diálogo, a partir do interesse público, a partir da busca do bem comum, independente das nossas diferenças, nós podemos construir muitas coisas.